Pica Pau em Você Vai Comer Isto Versão Brasileira Herbert Richards Ei, café da manhã? Ei, Oncio, Amigo, Vizinho, Chapa Se não é o meu vizinho, parasita Poderia me reservar um pedacinho? É que eu fiquei sem comida essa semana Sim, claro, seu tolo Amigo, eu vou provar a carne pra ver se está assado Deixa eu ver A grosceria é minha E, Oncio, Amigo, que tal uma porçãozinha de comida? Ah, sim, desculpe, eu me esqueci Eu estou ficando esquecido Vê se toma jeito Vê se arruma o emprego E para de explorar os outros Ei, Oncio, seu churrasco tem um cheiro podre Alô, serviço de auditoria Para uma visita Ah, sim, 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 sim Ah, não, não Se virem toda esta comida Pensaram que eu sou muito rico Eu adoro um jogo de esconde-esconde Olá, posso ajudar? Eu sou do Serviço de Fiscalização de Alimentos Serviço de Fiscalização de Alimentos? Para trás, seu sonho anador Segundo os registros oficiais Você nunca, jamais, pagou impostos alimentícios Que absurdo Só pode ser piada É aqui que arquiva-se os impostos Não, impostos pesados Com mil demônios Sou um cidadão cumpridor da lei? Eu é que julgarei isto Este mandado me permite fazer uma busca aqui Se não permitir, pode acabar na cadeia Entendeu, senhor? Bem esperto, senhor Leôncio Escondeu os utensílios também Pare de resistir e mostre os alimentos Nada tenho a ocultar É o que veremos Aham! Prova incriminatória Parece que o senhor vai pra cadeia Pertence ao antigo dono da casa As provas contra você estão surgindo, senhor Leôncio É de estimação É uma cenourinha Uma cenoura pela metade? Gênio Muito bem E é, eu sabia Salame do tipo siciliano Eu jamais estive na Sicília Diga isto ao juiz Esta prova deve ser guardada com o máximo cuidado Deve ficar dentro desta capa protetora E ser examinada corretamente E ser examinada corretamente Senhor Leôncio O que o senhor escolhe atrás desta porta? Aham! Tente explicar isto Não é um presunto comestível É do encanamento Noventa e cinco por cento para o governo Oh não, não, por favor Estou guardando para a minha pós-rendaduria Explique isso Ah, senhor Leôncio Devia sentir vergonha de si mesmo Isto vai lhe custar muito Vai para o xadrez Para uma cela solitária Oh não Isso era obrigado Está comendo a comida da prisão Não, tudo menos isto Eu confesso Há comida escondida em toda a casa Tenha piedade Isto encerra a sua conta, senhor Leôncio Minha comida O que que é? Serviço de fiscalização, senhor Leôncio Descobrimos que o senhor deve 37 anos de impostos atrasados Aham? Mas o que está fazendo? Eu não acabei de... Espera! O que está fazendo? Ficará com um por cento da sua gordura corporal Sua conta está totalmente liquidada Obrigado por acertar com o nosso serviço Hum, gostoso Hum Eu já vou Ah, olha meu chapa Pode receber um pouco de comida a um homem sem sorte Claro Chegou bem a hora O caminhão de entregas acabou de chegar Toras frescas com todo o cupim para comer Tem gosto de frango Manda ver Picolino em com frio e com fome Versão brasileira Herbert Richers Picolino Ah não Carne, carne Em toda parte só fiz carne e nenhum legume para mim Eu preciso mudar para um clima mais civilizado Ah, entendi meu chapa Você precisa de um rodízio de legumes e um pudim de tapioca Uma ruta baga de gelo, bolas de gelo, de couve de bruxelas e cenouras em pingentes de gelo Bravo Uma refeição realmente positiva Satisfeito agora, amigão? Ah não Não estamos mais com fome, chapa Não podemos comer carne se vamos passar a ser vegetarianos Nem cachorro quente também Também é subproduto da carne Não comeremos mais nossas refeições carnívoras esplendorosas Talvez uma boa cesta harmonize nossa mente de novo Cheio quente e delicioso de... Fogo! Cheio quente e delicioso de... Não pode ser, mas é um suculento pombo assado Minha nossa, eu preciso voltar à velha dieta A vida de carnívoro é tão detestável Ah, eu não tocarei neste pombo Toda a vida animal é preciosa para mim Contudo, não se pode negar totalmente as próprias fraquezas Hum, nada mal Novo, bom brincalhão também Mas é delicioso Eu gosto de canela, cerejas e... Uma pitadinha de salmão defumado O que é que é isso? O meu fino banquete não deve ser estragado por uma ave gelada Veja Este é você E este sou eu E sendo um civilizado vegetariano Tenho todos os impulsos naturais dos meus ancestrais O mais primitivo deles é consumir derivados de carne Assim, meu caro, sendo você um rechonçudo derivado de carne Deve cair fora Entendeu? O bom rapaz com certeza captou a mensagem Afinal, não se pode discutir a lógica Desculpe, amigo Mas devo tomar medidas drásticas Para onde, Mac? Oh, criatura Ele gostaria de ir para o Polo Norte Vai ver Papai Noel Tá bom, então põe ele aí E agora eu voltarei à minha cesta E agora eu vou fazer O bichinho azarado. Bote salva-vidas. Capacidade de 30 pessoas. Preste atenção, baixinho. Você não pode continuar se importando deste modo grosseiro e indesejado. Este é o último aviso. Eu vou sair agora e você vai ficar quietinho aqui. Você entendeu bem? Oh, o que foi agora, amigão? Ah, uma ilha tropical. Ah, já sei. Merecemos umas férias, não é isso? E as bananas são deliciosas nesta época do ano. Então vamos às elhas. Oh, não me diga que você ficou apaixonado por aquele minúsculo animal, ficou? Oh, acho que podemos levar este amiguinho conosco. Vai me deixar em paz se o levar para um lugar quentinho e aconchegante. Muito bem, está combinado. Vamos nos divertir de verdade. Ah, eu vou fazer bananas spits, pudim de banana, torta de banana, banana flambada e banana assada. Pica-pau em Parata Mais Amiga. Versão Brasileira Herbert Richards. Sonha com uma vida boa? Uma linda casa na árvore? Precisa aprender a valorizar a sua espécie com o plano Vitória Pessoal de Bonnie Robbins. Aprenderá que o amor próprio se mede pela aparência e pela comunicação. Isso está perfeito. Com aquelas 12 parcelas de 155, você saberá como ganhar o menor... Pare um segundo de comer as migalhas aqui, ó. Com licença, vou ser com antena na cabeça indo pra minha cozinha. Ei! Mas que folga é essa? Na folga que você ficou sem leite. Bem-vindo ao canal de documentários. E agora, episódio 46 da História do Papelão. Ei! Não pode invadir a casa dos outros e se instalar! Fora! E não volte mais aqui! As mil e uma utilidades do papelão. Atenção! Minha casa, minha comida e minha poltronha! Não! Por favor! Eu desmaio com facilidade! Não! Cai fora! Por favor! Eu não tenho pra onde ir! Eu não consigo viver lá fora! Não sabe o que é ser vergonha da família! Todos progredindo! E você fracassando! Apenas me dê uma chance, tá? Minha vida foi uma luta terrível! Mas você! Olhe pra você! Você tem uma boa vida aqui! Bem, e sempre eu tive uma linda casa na árvore, sabia? Eu tive que trabalhar duro pra conseguir! Por favor! Deixe-me ficar! Eu posso aprender com você! Tá bom! Mas se ficar... Mas se vai ficar, precisa ter juízo e andar na linha! Terá que arcar com os compromissos da casa! Tem que pagar o aluguel todo mês! E para isso tem que sair e arrumar um trabalho! E que ter iniciativa! Não pode fraquejar! Nem procurar uma saída fácil para as coisas! Sem moleza e sem preguiça! Agora vai lá e valorize a sua subespécie! Combinado, chefe! Eu vou mudar de vida! Vou jogar pesado e ganhar em todas! Cuidado comigo! Eu sou a barata em ascensão chegando no pedaço! Ai, só de pensar em todo o trabalho que ele vai fazer eu já fico cansado! Consegui! Chester, a barata arrumou o emprego! Estou subindo os degraus do sucesso! Arrumou o emprego? Claro que arrumei! E ganhei 50 dólares! Ah, puxa! Bom trabalho, Chester! Agora pode me pagar a sua parte do aluguel! Mas me sobraram só 2 dólares! Ah, então fiz a conta errada! Agora está certo, Chester! Ué, agora eu só tenho 1 dólar! Ah, então precisa procurar um emprego melhor, Chester! Vai lá! Trabalha, meu filho! Vai trabalhar! Vai, vai, vai! E aí, pica-pau! Foi promovido duas vezes! Tudo o que me ensinou está valendo a pena! Bom trabalho, Chester! Mas... Inflação, desvalorização, impostos! Parece que seu aluguel subiu 100 pratas! E aqui estão as suas contas de água, luz, a conta da TV a cabo e tem também a outra... Opa! Peraí! TV a cabo? Usuário de TV! Taxa de ocupação e a inevitável comissão do que é meu e seu e obrigado! Qual é o próximo? Mas como é que eu vou subir na vida sem dinheiro? Chester, não ensinei nada! Tudo é aparência, marketing e comunicação! Então vai e tente... Valorizar a minha subespécie! Olha só, pica-pau! Comprei um carro novo com freios que podem parar a mil por hora! Ah, hora de pagar o aluguel, Chester! Quer saber? Eu estou ficando cansado de vencer no mundo lá fora e entregar tudo pra você! Já mudei mais de emprego do que mudo de meia! Você é uma desgraça! É hora de pôr o professor em cheque! Arranje um emprego, amigo! E vai trabalhar! Anda, anda! Trabalhe, trabalhe! Diga, o que está aprontando agora, pica-pau? Eu vou arrumar um emprego! Um emprego? Como isto aconteceu? O que é que eu estou fazendo? Os incomodados! Que se mudem! Olá, amiguinho! Você sabe que tinha razão! Eu tinha! Arranjei um emprego em uma imobiliária e cuidado comigo! Em breve estarei subindo mais que o programa espacial! Pode apostar! Mas um inseto com o seu sucesso não deveria viver assim! Enquanto eu progredo ao máximo na vida! Não é verdade? É exatamente o que eu venho tentando dizer! Então, meu primeiro negócio na imobiliária é arrumar uma casa pra você no estilo que seu dinheiro pode comprar! Com conforto, elegância e toda mobiliada, inclusive! Mas eu posso pagar! A questão não é pagar, é investir! É planejar o seu futuro e fazer as coisas acontecerem! Digamos, bom, quanto é que você tem? Eu guardei 10 dólares! Que fotos do leão se são estas? Sabe o que mais? Eu vou vender nesta casa pra você de graça! Vendido! Cavalheiros, o orgulho da sua subespécie! Sabem, aquele carinha tinha razão! Posso ser um vendedor maravilhoso! E chegar até o topo! O papelão é nosso amigo! Ah, peguei você agora! Muito bem, sua baratinha! Quero você fora da minha casa! É minha casa? O que está fazendo? Socorro! Socorro! O leão se endoidou! Socorro! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! O Pica-Pau em Dia dos Pais Versão Brasileira Herbert Richards Maravilha! Finalmente é Dia dos Pais! Dia do nosso Campeonato Anual de Pais e Filhos! Não importa como me comportei, mas este ano eu vou levar esse troféu! Filho! Está pronto para o nosso Campeonato de Golfe Anual de Pais e Filhos, hein, meu filhinho? Pode apostar, Pai! Você pode ter certeza, meu filho! O troféu irá para casa comigo! Como, aliás, todos os anos! É o que veremos, Pai! E não me faça atrapalhadas, meu filhinho! Vou vencer você direto e sem rodeios no buraco 18! Manda ver, Papai! Quem gosta de golfe deve ficar atento! Haverá um campeonato importante esta tarde! Eu tenho a impressão de que conquistarei o que quero no buraco 18! Golfe Country Club Agora, vou mostrar a tragada de um mestre! Ei, não! Não foi nada mal, Pai! Agora veja a minha! Espera! Ai, pelo amor de Deus, filho! Pretende tacar a bola ou me cala? Trate de se concentrar, menina molha! Curracha! Deixa eu ajudar! Agora? Agora! Ah, sim! O troféu só pode ser meu! Claro! Se for de um troféu para o melhor arrancador de grama! Tchau! Tchau! Ei! Por que minha bola saiu do buraco? Tchau! Foi mais rápida que lesbo! Arrastando no chão! Está muito fora de forma, filho! Corra pelos campos! E sinta o vento levantar o seu Kilt! Faça como o T-T-T-O-Picacão! Fala! Tchau! Coati! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não uma tacada. Esse troféu já é meu. Uma tempestade está a caminho. Atenção, jogadores. Vai chover? É melhor eu apressar esse jogo para alcançarmos o buraco 18 em tempo. Ai, eu aposto que acerto essa tacada. Minha nossa, essa foi uma bela tacada, meu filho. O velho truque do eletroímã. Só posso dizer que tem que jogar a bola onde ela estiver, filho. Ah, você está mesmo pegando o jeito, hein? Olha, não destruam o cercado verde. Com esta tacada estou um passo mais perto do troféu. Com licença. Esta bola pertence a um de vocês. Não, esta bola não é minha. É uma bola inglesa. E eu só uso escocesas. Pica-pau usa bolas inglesas. Olha, eu não sairia vestido assim em dia de chuva. Ora, o que você diz sobre isso? Nem chuva isso é. É só uma garoinha. Continua jogando. Mas, papai, nossa família tem golvistas, não nadadores. Ah, esses pinguinhos d'água estão assustando você, meu filho. Anda logo. Vai jogando. Vamos tirar. Vamos tirar. Meu filhão, fale comigo. Fale com o seu velho pai. A culpa foi minha. Eu exigino de mais tarde. Eu não mereço usar este cute. Eu não mereço usar esta boira de encher também. Lindo. Eu quero que saiba. Sim. Oh, viva a grande alma irlandesa. Você está bem. Eu posso fazer alguma coisa por você, filho. Mãe. Eu voltaria a ser eu mesmo se eu ganhar aquele troféu, papai. Claro, claro, meu filhinho querido. O que quiser. É seu este ano. Pode ficar. Verdade? Obrigado, pai. Ah, o troféu é meu. O troféu é meu. O quê? Você não estava nem um pouquinho machucado? Está me enganando, seu velho pai, o tempo inteiro. Ai, o meu troféu. Com certeza, filho. Vai ficar lindo na sua estante o resto do ano. Aqui. Pica Pau e Splinter em Camping Abutre, versão brasileira Herbert Richards. Cadente do espaço Not Red. Para Cadente do espaço Splinter. Responda, Splinter. Estou vendo um asteroide assassino. Entendido, Cadente Not Red. Temos que impedir que destrua a Terra. Tenho uma arma. Meu bumerangue espacial cuidará disto. É! Salvando a terra! Ai! Abelhas! Ai, vinho, crianças! Ai, são muitas missões espaciais para um tio só aguentar! Não vou fazer isso o verão inteiro, isso eu garanto! Talvez possa nos enviar para o acampamento espacial de verão, tio Pica-Pau! Tenho alguma ideia de quanto custa isso hoje em dia? Ah! 300 pratas por semana? Deixa a gente ir, tio, por favor, por favor, por favor! Deixa, deixa! Deixa eu ver, eu tenho exatamente 45 pratas! Só dá para mandar seus bicos para o acampamento! Perfeito, 45 pratas é do que eu preciso! Terei uma estante para ir para a Bora Bora! Bom, ah, olá, otário! Quer dizer, isto é, senhor, ah, ah, quero mandar os sobrinhos acampar neste verão, hein? Mas é claro! Bom, no Camping Abutre treinamos os jovens para serem ótimos escoteiros abutres e cadetes espaciais! Nunca ouvi falar do Camping Abutre! O que as crianças fazem neste Camping, hein? É muito caro! Ah, o transporte, quarto e comida, taxas à parte, passeio sequestres e não se pode esquecer o recreio! São 50 pratas, mas temos uma promoção só esta semana, 2 por 45... 45 pratas? Fechado! Senhor Zeca, são todos seus! Bem-vindos ao Camping Abutre, crianças! Esta é uma réplica exata do planeta Lixurama! Verdade? Legal! Ganharemos apelidos aqui como no acampamento da escola? Ah, apelidos... É claro! Você será o 102373 e você o 102374. Este era o meu antigo apelido no Camping. Em que tipo de Camping você esteve? Eu estive no Camping Diru... isto é, Bangun Camping... não, não, Camping Toca... é... Campo Bela Toca... Agora vamos brincar! Bora, bora, lá vou em! Esqueça, bora, bora! Vemos aqui ser cadetes espaciais! Ah, 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 claro! Para serem cadetes espaciais, precisam ganhar várias medalhas de mérito. Aqui, isto é para o seu primeiro treinamento leve. O que é isso? Botas anti-gravidade? Pois é, pertencem a minha amiga favorita. Gravidade. Ei, e os cintos de segurança? Pronto, que é a chance? É o seu equipamento? Como saberemos onde vamos? Segão o sol. Estarão bem perto. E como vamos pilotar? É tão fácil que até um pica-papo é pilotar. Tudo o que tem a fazer é puxar esta estaca. Agora estamos com força. Fome, seu Zeca. Ora, um bom escoteiro e cadete espacial aprendem a sobreviver em qualquer planeta. Terão de caçar comida. Caçaremos o urso para o jantar. Claro. Um bom escoteiro e cadete espacial passam horas armando uma cilada para ganhar a... Medalha Passeia Horas Armando Uma Cilada. Vamos cobrir o buraco com folhas de palmeira. Ou rolaremos uma pedra de 10 toneladas ladeira abaixo. Percorrendo quilômetros. Acho que agora ganharão oficialmente a medalha de mérito dos otários. Jogaram uma pedra. Por acaso jogarão uma? Eu sou muito bom mesmo. Só existe eu. Não pode ser. O que é que vocês... escoteiros estão fazendo agora? Disse que faríamos passeios. Ou em canoa ou a cavalo. Ah, aqui está um foguete para a lua. Oba! Peguem seus capacetes espaciais e preparem-se para ganhar a última medalha que vão precisar. Aqui na terra. Contagem regressiva a partir do 10. 9! 0! Foi um pequeno passo para os pica-paus e um passo gigante para as minhas férias. Parado, Alien! Reivindicamos este planeta em nome do Campo e Abutre. Por favor, colega, aceite de volta. Eu devolvo todo o seu dinheiro. Por favor, por favor, por favor. Não, obrigado. Fizemos um trato. 45 pratas e cuidaria deles o verão inteiro. Meu favor, não faz isso comigo. Eu te dou o tempo. Leva tudo que eu tenho. Aceita eles de volta. Pelo amor de Deus. Tchau, seu Zeca. Ah, por que essa cara, escoteiros? Não querem ir para o acampamento espacial de verão da escola? É, queremos! Pica-pau em Um Grande Engano. Versão Brasileira Herbert Richers. Bom, deixa eu ver. Perfurei ali? Ali? E, nossa, perfurei ali também. Muito bem, escoteiros. Aqui termina nosso giro pela floresta petrificada, com árvores que têm 10 milhões de anos e são duras como rochas. Agora, vamos ver as maravilhosas secóias. Floresta petrificada, pra lá? Melhor eu ir na outra direção. Puxa! Árvores limpas! E são todas minhas! Tinta. Ai, me sinto um pouco estranho. Ai. O que eu faço nesse lugar esquisito? É melhor eu voltar para a civilização. Hã, 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 hã. Oxa! Mas que gracinha! Mal posso esperar para que os passarinhos chegem. Trica onde está a pica-pau? Esta fonte não é pra você, esqueça! Ora, nem em sonho eu faria tal coisa. Eu estava meramente admirando a sua obra. Não adianta me agradar. Eu não vou limpar aquela sujeira sua. Ah, eu sinto tanto, caro vizinho. Eu não fazia ideia de que era tão grosseiro. Eu vou cuidar pessoalmente da sujeira. Eu não acredito. Você reconheceu os seus erros. Agora podemos viver com a harmonia. Mas claro que sim. Pica-Pau e Eôncio. Amigos, vizinhos, irmãos. Eu nem acredito que demorramos tanto para vermos o quanto somos parecidos. Impressionante, não é? Fim de jogo. Eu ganhei. O quê? Mas eu nunca perdi neste jogo sueco. Eu sou o atual campeão. Foi pura sorte, meu velho amigo. Garanto que vencerá o próximo. Bom, que tal um desafio maior, hein? Escalar o pão de cima é o meu desafio preferido. De uma cigarra é mulher do padre. Venci! Ótimo desafio, meu chapa. Você quase venceu. Eu não entendo. Sempre venci neste jogo. Ora, ora, meu velho. Você pra mim será sempre um vencedor. A propósito, Leôncio, tome um banho e vista-se para as festividades desta noite. Eu já estou quase pronto, meu velho amigo. Eu estou tão grato pela gentileza em me convidar para o prêmio sueco. Tenho boas chances de vencer o prêmio de sueco do ano. Bom, sonho com este momento a vida inteira. Bem-vindos à Associação Sueca. É o momento pelo qual esperamos tanto. O prêmio de sueco do ano. Nós escolhemos um homem de classe, de fibra e personalidade. E o vencedor é... É o pica-pau. Não, houve um engano. Ele nem sequer é sueco. É meu. Segura. Este prêmio vai para o pica-pau. Ele é o impostor. Eu sou o verdadeiro pica-pau. Não, 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 não. Eu sou o sueco do ano. Eu sou o sueco do ano. Alô, doutor. Por favor, ajude-me. Eu não suporto mais ele. Sim, afinal, qual é o seu problema? É o tal pica-pau. Ele é tão bom e civilizado. Está arruinando a minha vida. Quais são os sintomas? Bom, bom. Ele é cortês. É bastante limpinho. E me vence em todos os jogos. Eu estou achando que ele endoidou de vez. Você precisa fazê-lo voltar ao normal. Ah, e ah, doutor. Obrigado. Acho que tem um plano. Cimento. Oh, pica-pau. Acorda. Tenho um presente pra você. Ai, meu caro Leôncio. Não precisava. Bom, civilizado ou não, eu ainda sou um pica-pau. Ei, o que é que você está olhando? Oh, nada, nada. Diga, pica-pau. Você se importa de limpar meu jardim? Parece que sua árvore soltou várias folhas. O quê? Pode esquecer. Certas coisas jamais devem mudar. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Pica-pau em A Realeza de Leôncio Restaurante Xê Leôncio Como é mesmo o seu nome? Não estou achando na lista dos VIPs. Na certa, não é um dos grandes pica-paus bruxoliantes do Norte. Tem certeza que não é um pica-pau de Hampton? Uma das famílias mais antigas da cidade comem aqui o tempo todo. Eu não sei. Sou apenas um pica-pau comum. Veja, eu trouxe meu dinheiro. Eu não posso comer alguma coisa. Eu estou cheio de fome. Vamos ver. Pica-pau comum deve estar aqui em algum lugar. Pica-pau comum, pica-pau comum, pica-pau... Pica-pau comum? Meu restaurante não serve comida pra gente comum. Ai! Imaginem só um pica-pau comum querendo comer num cheléonte. Meu dinheiro! Ai! Então eu não sou rico o bastante. Ora, você viu isto? Eu sei. Eu estou pensando quem é. Ah, sim! É o Lorde Kringle. Será que é o Lorde Kringle? É! O Lorde Kringle! O grande jogador de polo! O famoso e rico jogador de polo! O rico! Entendeu? Minha nossa! É o Lorde Kringle! O famoso e rico jogador de polo! Aguarde. Ah! Lorde Kringle em pessoa! Lorde Kringle dos Kringles de Oxford! Seja bonzinho e passe o cardápio! Bom camarada! Nossa, é magro demais para um metro! Ah, Lorde Kringle! Estou bem aqui! Hein? Hein? Alguém disse alguma coisa? Hein? Quem disse isso? Eu, Lorde Kringle! Hein? Bem aqui, Lorde Kringle! O quê? Onde? Onde? Quem é você? Vem que eu descarro! Seja quem for! Lorde Kringle! Eu posso levá-lo até a sua mesa! A mesa? O que está fazendo aí embaixo? Como pretende conduzir um restaurante ficando aí no chão? Por favor, Lorde Kringle! Deixe-me levá-lo até a mesa! A mesa? Não, 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 meu caro! Eu não vou me sentar! Vem só vistoriar o restaurante! Parou o Duque! O Duque? Sim, o Duque! Vai chegar em instantes! Boa noite! Ah, senhor Duque! Este restaurante é limpo! Ah, já, 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 é limpo! É o que veremos! Garfo! Veja que imundice! Agora limpe o Garfo! Ah! Acho que agora está limpo, Duque! Continua sujo! Desta vez está limpo! Ah, que tal? Não! Senhoras e senhores! Apresento-lhes sua majestade real, a rainha! A rainha? A rainha! A rainha! A rainha, venha aí! A realeza, cheia da grana! A rainha! A rainha! Bem-vinda ao cheio de hoje, sua majestade! Uh! Pode beijar minha mão! Agora pode beijar o pé real! Você, senhor, deve ficar grato, pois é um dos poucos e seletos que beijaram um pé real! O senhor tem comida? Ah! O senhor tem mais comida? Ah! 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 Foi um delicioso apelitivo, senhor Leãozinho! Aperitivo? Foi um aperitivo? Sim! Estarei pronta para o jantar após fazer meu agradecimento formal! Senhor Leãozinho! Ajoelhe-se! Ajoelhar? Isto é... Cavalheirismo? Vossa majestade! Eu o denomino senhor senhor Leãozinho! Estou pronta para a refeição seguinte agora! Opa! Era você, Pikapão! Eu o denomino senhor Caroteiro! Eu o denomino senhor Caroteiro! Eu o denomino senhor Batinho! Eu o denomino senhor Papaseiro! Eu o denomino senhor Ladrão! Picolino em Picolino Mexicano E agora, o que você esperava? Um programa grande Que começa no Canal 1 e termina no Canal 22 Logo após a mensagem do nosso patrocinador Está com frio? Fome? Deseja ir a um lugar quente e tropical? Então você precisa de um cruzeiro no México Passagens a partir de 4 mil Bem-vindo, passageiro Posso ver a sua passagem? Sai fora! Nunca deixei um passageiro clandestino passar por mim E não é agora que vou deixar Salgadinho? Certo Refrigerante? Certo Tardinhas? Cheque mate Fim de jogo Capitão Estou inspecionando com extrema atenção Qualquer bagagem que pareça suspeita Não precisa Não precisa abrir Não precisa abrir Não precisa abrir E algumas você sequer quer abrir Sabe, alguns engraçadinhos sempre acabam na sarjeta Jogou folha, meu bichinho Eu quero Me devolve, meu bichinho Você pegou, pegou Me devolve Me devolve Eu quero Acho que fui rebaixado para taifeiro Mas, senhor capitão Agora, escuta aqui Pode ter enganado o capitão, seu macaquinho do gelo Mas a mim não engana de modo algum Pois sou esperto Esta criatura não vai me escapar Ah, não Não Eu peguei. Rebaixado para limpador de piscina? Mas senhor capitão... Aprovado com ressalvas. Este veículo faz curvas muito arrojadas. Vou tirar aquele pinguim deste cruzeiro, nem que seja a última coisa que eu... Ah, não. Está comendo de graça aqui no navio. Estou rebaixado, garçom? Agora, espere só um mísero instante. O capitão é o único que pode fazer isto aqui. Carregador? Nunca deixei um passageiro clandestino escapar desta forma. Vou ensacar a criaturinha e dar um espetáculo pirotécnico que nunca vai esquecer. Já sei. Estou sendo rebaixado. Virei a âncora. Pica-pau em sonambulismo. Por soil. Por soil. Virei... Aaaaaah! 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 Aga fora, seu pica-pau idiota! Muito bem! Chega de brincadeira! Eu preciso dormir! Hum, coitadinho dele! Ele caiu do seu munilho! Boa noite, pica-pau! Aaaaaah! Nós estamos acordados! Pois bem, é melhor eu fazer com uma boquinha! Hum, 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 hum! Oh, vejamos, temos... Pequeijo, presunto, bichas e tomates, além de um pouco de cebola! Oh, sim! Mal posso esperar para abocanhar meu sanduíche! Ah, ah! Como? Eu não me lembro de já ter comido aquilo! Hum... É melhor eu ir dormir! Minha cabeça está esquisita! Hum... Muito bem! Vá lá buscar! Quem bate a minha porta? Correio! Mas a esta hora da noite... Entrega especial! Miau! Por Jupiter, maravilha, que precisava! A CIDADE NO BRASIL Oh, que lindo! Parece um barco encalhado e um fjord. Chega de noites sem dormir, pica-pau. Não estou gostando disto. Alô, polícia! Há um louco escavando o meu jardim! Não, não! Eu não sei quem é! Venha tirar o jadá daqui! O que está havendo? Pica-pau! Então é o louco escavador, não é? Muito bem, amigo! Vamos para o distrito! Oh, pois não, seu guarda. É para já! Prisão Ao menos é tranquilo aqui. Eu vou poder dormir como um anjinho. O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL